Aqui é a Josiana Cristina, só estudei com o curso, mas preferi não fazer as provas. Ela fez as videoaulas, a Josiana fez as videoaulas, mas não fez os simulados. Faça simulado também, tá, Josiana? Tem gente que só faz simulado, isso não é bom, eu já expliquei aqui. Não é bom ficar só em simulado, tem gente que tem preguiça de ler. Ou, às vezes, não é nem preguiça, ele não consegue absorver lendo. Mas aí tem um vídeo e ele não quer assistir também. Começa a assistir, dá som, dispersa, o celular, o celular, pitou lá a notificação e vai ver, e a aula tá rolando, e... Tá perdendo. Então, não faça isso, os vídeos são curtinhos, eu já coloquei esse mesmo, que é pra você não dispersar, eu coloquei os vídeos tudo de 10 minutos. Pegou pra assistir um vídeo? Concentração total naquele vídeo. Ó, não quero ninguém me chamando, desliga as notificações do celular, concentra naquele vídeo. Assistiu os 10 minutos ali, acabou? Aí sim, aí você pode dar uma descansada, vai. Dá a sua bateada ali nas redes sociais. Na hora que você voltar pra assistir mais um vídeo, são mais 10 minutinhos, mas concentra. Dê toda a sua atenção pra aqueles 10 minutinhos, tá bom? Mas, então, concentrar aí quando estiver estudando, e também não ficar só em provas, não.